De festa, hoje dia do Senhor, 1º de setembro E é com alegria que nós vamos cantar Canto de entrada, de acolhimento Para que nós possamos já ir entrando no clima de oração Aqui neste lugar, onde dois ou mais estão unidos O Senhor está também De repente brota lá o mundo, algo que o mundo não tem A alegria de poder de ser, que maravilha É ser o Filho de Deus Abre teus braços ao Pai de amor E vê que Ele te ama Passa fora a tristeza e não olhes para trás Sorrir é bom demais Sorrir é bom demais Abre teus braços ao Pai de amor E vê que Ele te ama Passa fora a tristeza e não olhes para trás Sorrir é bom demais Sorrir é bom demais E para iniciarmos a nossa novena de hoje Vamos invocar a Santíssima Trindade cantando Em nome do Pai Em nome do Pai Em nome do Filho Em nome do Espírito Santo Estamos aqui Para louvar e agradecer Bem dizer e adorar Bem dizer e adorar Estamos aqui, Senhor Ao Teu dispor Para louvar e agradecer Bem dizer e adorar Te aclamar Te aclamar, Senhor Te aclamar, Senhor Te aclamar, Senhor Te aclamar, Senhor Vamos invocar o Divino Espírito Santo Nesta noite Para que o fogo Do vosso amor Que o Espírito Santo Desça sobre cada um de nós Nesta noite Aqueça o nosso coração Para que possamos passar Esta noite maravilhosa Na companhia do Espírito Santo De Jesus e de Maria Vamos cantar Invocando o Divino Espírito Santo Sobre cada um de nós Com muito fervor Cantemos Cantemos Espírito Santo Vinde Fala em mim Espírito Santo Vinde Ora em mim De curar Vinde De libertar Nossos corações De toda opressão Vinde De transformar Vinde Seria Traz fogo do céu Neste lugar Com força E sentei a minha alma, e sentei a minha alma, e sentei a minha alma, Senhor. E sentei a minha alma, e sentei a minha alma, e sentei a minha alma, Senhor. Quem está com o livrinho, vamos acompanhar a oração preparatória. Ó Maria, Mãe cheia de graça. Ó Maria, Mãe plena do Espírito Santo. Ó Maria, Mãe bem-aventurada. Mostrai-nos como viver as bem-aventuranças. Ó Maria, Mãe de Jesus Cristo. Mostrai o vosso Filho, que gera o milagre do pão da vida. Ó Maria, intercessora das nossas talhas vazias. Mostrai-nos o sentido do vinho novo em nossas vidas. Ó Maria, Mãe das comunidades cristãs. Mostrai-nos o sentido da partilha, comunhão e vivência fraterna. Ó Maria, Mãe e discípula da Igreja. Mostrai-nos o vosso Filho, que é o grande servo da humanidade pecadora. Ó Maria, Mãe da verdadeira luz. Mostrai-nos como servos verdadeiros, testemunhas de Cristo. Luz para todos os homens. Maria, Mãe missionária de Cristo. Mostrai-nos como servos os abençoadores das necessidades dos pobres de Cristo. Todos. Ó Santíssima Virgem da Penha, Rainha dos Céus e da Terra. Confiamos em vossa misericórdia maternal para que, como Mãe e Padroeira nossa, possa nos ensinar e progredir na vivência do Evangelho no meio de nós. E termos Cristo como centro fundamental de nossas escolhas e passos para vivermos de forma concreta o temor a Deus. E dentro do nosso cotidiano, cuidados uns com os outros, assim como Cristo ensinou e realizou em sua missão no meio de nós. Amém. Vamos sentar um pouquinho. Hoje nós iremos falar um pouco dessa Mãe Maria, que dê o seu sim a Deus pela salvação de toda a humanidade. O tema dessa noite, Maria e os Evangelhos. E vamos tomar como norte a Palavra de Deus, que está em Lucas, e o capítulo 1, versículo 38. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Esse versículo bastante conhecido de todos nós, né? Todos nós cristãos, ele se trata do sim de Maria. Esse sim que ela deu com todo amor, com toda humildade, com toda obediência. É um evangelho que é muito conhecido de todos nós, esse sim. Porque a partir desse sim, nós que estávamos na lama do pecado, podemos iniciar a nossa história de salvação. A partir desse sim de Maria, que ela deu com confiança. Ela é uma jovenzinha, 16 anos, e ela não olhou para o que podia lhe acontecer. Ela simplesmente confiou, acreditou e deu o seu sim para aquele que era o projeto de Deus, para nos libertar dos nossos pecados, para nos tirar daquela vida, daquela lama do pecado. Esse sim de Maria que mudou toda a nossa história, né? E ela com muita coragem, sem fazer muita algazarra, ela simplesmente confiou e deu o seu sim. Ela que sempre, desde nova, desde muito nova, guardava a palavra. Era uma moça muito recatada. Não foi à toa que foi escolhida por Deus para ser a mãe do nosso Salvador, Jesus Cristo. Por ela entrou a salvação no mundo, que se dedicou, se doou, renunciou toda a sua vida, doou seu ventre para que fosse assim feito a vontade de Deus, pela ação do Espírito Santo. Maria não mediu consequências. Maria não imaginou o que poderia enfrentar para o seu sim que foi dado com firmeza, com seriedade, com amor principalmente, e obediência a Deus. Esse sim de Maria foi de uma fidelidade enorme, de uma fidelidade incomparável, de um amor inconfundível. Maria deu seu sim para a salvação humana. E ela é citada nos Evangelhos, porque foi a primeira discípula. Ela que enfrentou todas as dificuldades, todas as dores, todos os sofrimentos, todas as humilhações, Maria passou pelo fundo do poço, mas não deixou Jesus um minuto sequer de acompanhá-lo, de estar ao lado dele, de estar sempre apoiando, cuidando de tudo para que nada faltasse a Jesus, para que Jesus começasse a sua peregrinação, começasse a sua vida de ensinamentos. Maria é uma mulher que deixa para nós, e deixa até hoje, a nossa mãe Maria da Penha, o ensinamento do nosso sim, o ensinamento de fidelidade, o ensinamento de coragem, de dizer sim e não se preocupar com mais nada, porque confiou na misericórdia de Deus, na palavra de Deus, por isso se entregou por inteira. Quando ela deu o sim, ela deu esse sim com força total, sabendo que era um compromisso, o sim que ela deu, um compromisso que ela fez, de fazer a vontade de Deus. Haja o que houvesse, ela se comprometeu a fazer a vontade de Deus. E ela esteve presente, não foi o sim dela, a missão, não foi só trazer no ventre dela a salvação, a boa nova, ela trouxe o evangelho vivo no ventre dela. Mas após esse acontecimento, ela continuou guardando esse mesmo evangelho no coração. E ela se manteve em silêncio, ela não quis aparecer, ela não quis ser a que aparecia, não, ela apontava para o filho dela, mas ela guardava sempre no seu coração esse evangelho que ela mesmo veio trazer. É tão lindo, tão lindo essa forma como Deus agiu na humanidade através de Maria e de Jesus, que o anjo diz de um e de outro, bendita és tu e bendito o fruto do teu ventre. Então não existe Jesus separado de Maria, nem Maria separada de Jesus. Ela é corredentora da nossa salvação junto com Ele, e colaboradora. Ela colaborou com o projeto de Deus, com o plano de Deus, que nos trouxe o verbo divino. E hoje nós perguntamos, o seu sim, você está dando sim para quem? Você já refletiu esse sim que você está dando para quem é? Maria deu sim para Deus. Maria se entregou totalmente, como a Margarete falou, totalmente, com muita força, com muita dedicação, ao sim a Deus. O seu sim é firme, é fiel, é sincero, é verdadeiro, até hoje. E isso para nós é um exemplo de coragem, é um exemplo de fé, é um exemplo de obediência a Deus. Se nós estamos hoje passando por momentos de dificuldades nas nossas vidas, é porque não é diferente das dificuldades de Maria. Maria sofreu todas as dores que uma mulher, que uma mãe, pode sentir pelo seu filho, de amor. Chorou, ali, caladinha, sem se manifestar, sem alarde, sem estar todo o tempo pedindo ao filho, por ela ou por ele, não. Sempre dedicada, mas na sua simplicidade, na sua fortaleza, até o fim, até o dia da morte de cruz de Jesus. Maria foi fiel e é fiel até no dia da sua ressurreição, até o dia em que ele apareceu lá no cenáculo, para os discípulos, e Maria estava junto, nunca abandonou o seu filho. Assim como muitas mães, assim como quase que todas, né, mães fazem com seus filhos. Nos piores, nos momentos, nas maiores dificuldades que passamos, a mãe está ali junto do seu filho. Rezando, pedindo por ele, intercedendo por ele, assim foi Maria também. Mas, Maria venceu. Olha o exemplo que ela nos dá. Ela é uma vencedora. Por isso é chamada a nossa rainha, a nossa mãe, a mãe da igreja. Porque ela é vitoriosa. Ela jamais pensou em desistir. Ela jamais pensou nas fofocas que iam ter, no julgamento, em nada. Em nada. Ela é vitoriosa por divindade. Por... E Maria deu esse sim, porque ela queria ser fiel à vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus. Isso é uma reflexão para nós, hoje, aqui nessa festa. Nós estamos fazendo a vontade de Deus? Nós estamos abrindo o coração e entregando, nos entregando nas mãos do Senhor, para que Ele faça na nossa vida a vontade dEle. Porque, muitas vezes, a gente dá sim para tantas coisas nesse mundo. O nosso coração se inclina a dar sim para tantas coisas nesse mundo. Sim que não vale a pena. Sim que, muitas vezes, rouba a nossa liberdade, a nossa dignidade. E a gente dá sim com a maior facilidade. Nós somos convidados nessa festa, no colo e nos braços da mãe, a dar um sim verdadeiro. Mas um sim verdadeiro, o sim correto, como ela deu ao projeto de Deus. Porque Deus tem um projeto para cada um de nós. Ele tem um plano de salvação para cada um de nós. Muitas vezes, nós renegamos, nós preferimos dar um sim para as coisas que nos afastam dEle. Então, é momento da gente refletir, de repensar como a gente está caminhando. Porque o sim de Maria também deve ser o nosso sim hoje. Nosso sim para servir e amar, como Maria fez. Ela se reconheceu serva e ela foi servir. Ela se entregou e ela amou. Ela amou tanto a humanidade quanto o seu filho Jesus. E ela continuou serva, fiel e demonstrando amor. Doce, doce Maria. Ela nunca deixou de ser doce, porque ela se derramava em amor. Pelo seu filho e pela humanidade, né? Então, que esse sim dela seja exemplo para nós. Que a gente possa dar o nosso sim também de todo o coração. E abrir o nosso coração para fazer a vontade de Deus. Sabendo que Ele tem um plano determinado para cada um de nós. E nos convida a sermos também servidores e servos. E amar uns aos outros, né? Porque Jesus nos convida a todo momento ao amor. Assim como Ele é amor. Ele nos convida a amar. Amar uns aos outros e servir. Hoje nós iniciamos o mês de setembro. E é o mês da palavra. O mês da Bíblia. E nada melhor do que iniciarmos esse mês com essa passagem muito bonita. Muito forte. Que é o sim de Maria. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim. Amém. 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 Vamos voltar ao nosso momento de oração. Vamos ficar todos de pé. Para esse momento de oração. Mãe da Penha, Senhora nossa e do povo de Deus. Fortalece nossa esperança em tempos difíceis de caminhar. Comunica-nos a luz de Cristo, o verdadeiro Salvador dos homens. Radiante como o sol que reflete através de Ti. E obrigado por Tua presença e ternura no meio de nós. Nossa Senhora da Penha. Ró Pai. Rezamos com amor e confiança a oração mais forte, a mais poderosa que o próprio Cristo nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso reino. Seja feita a Vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as Vossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas me trai do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois Vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do Vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era de princípio, agora e sempre. Amém. Cada um possa fazer a sua prece agora, Maria. Peça a ela. Ela que é a mediadora de todas as graças. Faça a sua prece. Peça. Maria, Mãe do Amor. Ensina-nos a viver o verdadeiro sentido do amor entre nós. Rogai por todos nós. Vamos repetir todos juntos. Maria, Mãe de Amor. Ensina-nos a viver o verdadeiro sentido do amor entre nós. E rogai por todos nós. Vamos. Iniciarmos a ladainha de Nossa Senhora. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Jesus Cristo, tem de piedade de nós. Jesus Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai Celeste, que sois Deus Tem de piedade de nós Filho Redentor do Mundo, que sois Deus Tem de piedade de nós Espírito Santo, que sois Deus Tem de piedade de nós Santíssima Trindade, que sois um só Deus Tem de piedade de nós Santa Maria Rogai por nós Santa Mãe de Deus Rogai por nós Santa Virgem das Virgens Rogai por nós Mãe de Jesus Cristo Rogai por nós Mãe da Divina Graça Rogai por nós Mãe puríssima Rogai por nós Mãe cardíssima Rogai por nós Mãe Imaculada Rogai por nós Mãe daquitada Rogai por nós Mãe amável Rogai por nós Mãe admirável Rogai por nós Mãe do bom conselho Rogai por nós Mãe do Criador Rogai por nós Mãe do Salvador Rogai por nós Mãe da Igreja Rogai por nós Virgem Prudentíssima Rogai por nós Virgem liderável, rogai por nós, Virgem louvável, rogai por nós, Virgem poderosa, rogai por nós, Virgem clemente, rogai por nós, Virgem fiel, rogai por nós. Espelho de justiça, rogai por nós, sede de sabedoria, rogai por nós, causa de nossa alegria, rogai por nós, faz o espiritual, rogai por nós, faz o amor e fico, rogai por nós. Faz o ensino de devoção, rogai por nós, causa de nossa alegria, rogai por nós. Corre de Davi, rogai por nós. Corre de Marfim, rogai por nós. Casa de ouro, rogai por nós. A cada aliança, rogai por nós. Porta do céu, rogai por nós. Estrela da manhã, rogai por nós. Saúde dos enfermos, rogai por nós. Refúgio dos pecadores, rogai por nós. Sou adora dos aflitos, rogai por nós. Auxilho dos cristãos, rogai por nós. Rainha dos anjos, rogai por nós. Rainha dos patriarcas, rogai por nós. Rainha dos profetas, rogai por nós. Rainha dos apóstolos, rogai por nós. Rainha dos martiris, rogai por nós. Rainha dos confessores, rogai por nós. Rainha das virgens, rogai por nós. Rainha de todos os santos, rogai por nós. Rainha concebida sem pecado original, rogai por nós. Rainha dos santos, 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 rogai por nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, perdoai do Senhor. Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, ouvi-nos Senhor. Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, tem piedade de nós. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignas das promessas de Cristo. Amém. Oremos, Senhor Deus, nós vos suplicamos que concedais aos vossos servos perpétua saúde de alma e de corpo, e que pela gloriosa intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, sejamos livres da presente tristeza e gozemos da eterna alegria. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Agora vamos com muita fervor, com muita fé, vamos aguardar a entrada. Vamos preparar.